A CIDADE NO BRASIL 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 O que você morre, onde todos esses lindos E vai, 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 vai E vai ser melhor, vai ser bom Vai, 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 vai Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Música Se você quiser ir embora Se esvê-se, quando todos os tempos Vão vermelho, vão vermelho E eles vão embora Vão vermelho, vão vermelho Vão vermelho, vão vermelho 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 Te pué para mué, radei, radei Te pué para mué, radei Te pué para mué, radei, radei Te pué para mué, radei Svelte luz Vos poderes de solteza Te pué para mué, radei 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 Não pode parar de morrer Beba, 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 beba Beba, 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 beba Beba, 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 beba Beba, 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 beba Beba, beba, beba Beba, 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 beba, beba Beba, 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 beba Beba, 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 beba Beba, 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 beba Legenda por Sônia Ruberti Mãe é o sol 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 Mama, mamulia, Bebi-me-la. No teve Beb cum- taller. Loopa-te-bel, Loopa-te-bel, Mama. Mama, mamulia, Loopa-te-bel, Levia-te-bel, Fo, graham-te-bel, Loopa-te-bel, Loopa-te-bel-te-bel. Amém. 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 Não precisam nos caixões e caruséis Nós o papo vai pegar e vai virar Ele é forte e forte E em qualquer lugar Ele pode ajudar e поддержá-la Meu pai é grande Meu pai é grande E nós é bom A gente jogar Meu pai é grande Meu pai é grande E nós é bom A gente jogar 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no E aí 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 E aí